Ó, o Marcel chegou, hein? Opa! A gente tava falando com o Marcel aí há pouco? É isso. Estamos gravando, se você está escutando isso daqui em outro momento que não na live, então as coisas deram certo. Se não, quem está aqui, talvez tenha a experiência única de escutar a conversa aqui com a Prit, escutar e participar. Então, pra quem não sabe, nós somos a Coproduto, nós somos uma comunidade focada em trazer conhecimento, discutir assuntos relacionados à gestão de produtos digitais. E hoje estamos aqui com Prit Lachagas. Boa noite, Priscila. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Me sinta em casa. Me sinta em casa. Bom, mais uma vez. Bem-vinda de volta. Lembrando que essa é a breakout session, então a nossa ideia é que a gente tenha conversas aqui. A Pri vai trazer alguns pontos. Mas depois a gente vai abrir o microfone, então vocês podem levantar a mãozinha, daí abre o microfone e traz a pergunta. Se ficar um pouco acanhado, por favor, ou acanhada, coloque no chat, no Telegram, que a gente consegue ler também. Muito importante, nós temos um código de conduta. A gente não vai aceitar nenhum tipo de fala abusiva, nenhum tipo de quebra do nosso código de conduta. Então, mesmo que a pergunta seja difícil, dura, que ela seja bastante direta, sejam educados, sejam polidos e perguntem corretamente. Certo? Mas por que estamos aqui hoje? Porque a Pri escreveu um artigo. E eu vou pedir para ela contar um pouquinho como é que surgiu a ideia de escrever esse artigo sobre priorização. Olha! Que coisa! Boa noite, gente! Estou aqui com vocês. bem estranhando essa funcionalidade do Telegram. Muito legal. Muito legal. Muito feliz de estar com vocês. Bom, essa ideia do artigo surgiu de alguns pontos. Primeiro que eu estou lendo sempre artigos sobre o mundo de produto. eu vi um artigo falando de priorização e a maioria daqui deve conhecer, se não conhece, é muito bom a página do Product Gurus. E eles postaram lá um podcast sobre as experiências de um PM que está falando das matrizes de priorização. E eu estou com um hobby novo agora que é lançar as brabas nos comentários do LinkedIn. E eu lancei uma braba que foi será que a gente devia estar usando essas planilhas? Será que será que elas surtem em efeito? Será que elas será que elas servem para o que a gente acha que serve? Será que será que a gente tem experiências bem sucedidas dentro do que a gente acredita que os produtos devam ser construídos? E aí aí eu criei um artigo recheado de polêmica que as pessoas foram amenizando as polêmicas então a versão que está disponível é uma versão light é é uma versão light o título mudou e tudo mais e eu agradeço demais as revisões acho que foi muito muito proveitoso porque eu queria entender como é que como é que essa mensagem chegava nas pessoas então foi muito importante o processo de de revisão e foi isso então eu lancei a braba lá no comentário e falei será que a gente deveria estar usando? e aí o autor do podcast falou faz parte do jogo faz mesmo? e aí eu eu criei aí meu contraponto que foi o artigo que está lá no blog da PM3 a gente vai colar depois ali o link do artigo para quem não sabe então o título do artigo eu vou ler o título tá porque daí eu quero que tu fale um pouquinho dessa desse processo de pensar o segredo para priorizar funcionalidades com mais eficiência mas você puxa outro ponto ali né Pri eu acho que você começa discutindo essa questão dos frameworks e você traz um pouco de contexto que é bem relevante assim que é o seu contexto de trabalho é isso o tema a questão da planilha ela puxa isso para a gente porque o tema é complexo então eu não tinha como falar bem ou mal da planilha sem trazer uma história um contexto então essa foi a minha preocupação posso trazer posso trazer então um contexto vamos lá vamos lá vamos trazer o contexto opa dá um eco aqui então qual foi o contexto né quando a gente trabalha com com planilhas de priorização eu falei muito da Moscow falei da RUT né que são são planilhas que são muito utilizadas para priorização de funcionalidade da um pouquinho da RISE BVP também que é uma uma criada lá pela Thaler que é uma uma consultoria de agilidade que são formas de tentar de atribuir valor de atribuir valor a funcionalidades e tentar priorizar essas funcionalidades através do valor e aí quais são as minhas primeiras preocupações ali quais são as primeiras coisas que eu trago de um artigo em primeiro lugar priorização é uma coisa organizacional então se você está priorizando só na ponta nós temos um nós nós precisamos olhar para cima olhar em volta ou ter a visão sistêmica do que está acontecendo por que eu estou priorizando essa determinada funcionalidade porque eu estou precisando de uma planilha agora nesse momento como como que essa como essa essa priorização não apareceu antes como que isso não aconteceu antes como que isso não está alinhado antes como é que a gente não sabe o que é prioridade eu preciso de uma planilha depois de descobrir tudo o que eu tenho que fazer pensando que eu vou descobrir o que eu tenho que fazer e não que venha uma lista do que eu tenho que fazer e aí eu vou também eu vou fazer uma voltinha que não tem no artigo mas eu vou fazer a voltinha da agilidade na voltinha da agilidade o Mike Con que é um um cara que escreveu muito sobre histórias de usuário amo achei que acho que o trabalho dele foi muito importante para a agilidade lá em 2001 tá e aí acho que o trabalho dele está datado já escrevi sobre já falei sobre acho que já está datado acho que não vale mais usar tá por que porque ele não considera discovery no processo o Mike Con quando ele fala de histórias de usuário quando ele fala de 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 backlog ele sequer entende conceitos o conceito de épico é um conceito de épico que a gente já não usa mais a gente já não a gente o conceito de de fatia que foi o Jeff Patton que trouxe trouxe em 2011 já 10 anos depois é o conceito de enfim todos todos esses esses conceitos e essa voltinha da agilidade que eu queria trazer é alguém vai me trazer o backlog para eu fazer então não considera não considera discovery não considera uma organização fluida com objetivos no tático no estratégico no operacional então ele não considera essas coisas então se a gente for levar ah então mas história tem que ser invest tem um vídeo lá no meu canal lá sobre será que o invest está ultrapassado então assim é muito muito nessa linha e as planilhas principalmente a moscow né que a gente está falando elas vêm dessa época tá então esse esse é um esse é o primeiro apanhado que eu queria fazer então o que eu falei aqui é já que a priorização é política ela é organizacional então ela considera objetivos da empresa considera o objetivo das pessoas né é objetivo de onde o negócio quer chegar onde nós queremos chegar tanto tecnicamente quanto o negócio então considera o objetivo de negócio é as matrizes de priorização elas principalmente essas duas que eu falei a Ruth eu vou falar um pouquinho mais pra frente mas essas duas que eu falei que vem da agilidade elas não consideram é o fato de uma organização inteira fluida aí eu vou entrar no ponto central aqui na história que eu vivi vivi uma história eu vivi uma história e assim gente eu trabalhava com produto interno trabalhar com produto interno muita gente fala ah eu não quero trabalhar com produto interno porque ah não traz valor e não sei o que e tal mas assim a verdade é que é muito 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 pra mim foi muito impactante e teve muito aprendizado porque eu tô com o stakeholder na cola e eu tenho usuário mesmo assim e aí assim o stakeholder quer que seja feito daquela forma a ferramenta interna então é juntei eu e uma colega a gente tava com cinco backlogs pra fazer cinco sistemas diferentes pra criar e a gente tinha dois times com com dez devs ali e aí metade de júnior e falei gente a gente precisa priorizar juntamos todo mundo juntamos todos os stakeholders falei vamos priorizar rodamos a route bonitinho sai me feliz essa aqui que vai ser priorizada a gerente da área virou e falou não não é isso é aquela ali não mas essa aqui não foi nem falada aqui no na nossa conversa não mas é esse aqui eu não tô nem aí pra essa coisa que você fez sua papagaiada ela falou bem assim sua papagaiada que você fez não faz sentido pra mim isso daí e na época né a gente tava falando hoje quem tava lá no whatsapp tava falando que top downs a gente para de chorar conforme o tempo passa né na época a gente ficou bem triste como é que eu leio aquela situação hoje é a gente não tem como saber a relevância urgência e tendência de uma funcionalidade a gente não tem como saber a gente chuta ah esforço impacto é como é que você vai medir esforço se você não estimar tudo e eu vou nem falar que estimativa né não vamos falar de estimativa aqui porque estimativa é outra conversa como é que eu vou medir esforço impacto se eu não sei o esforço o que que te sobra pra priorizar então então eu tô indo aqui pro caminho o que que sobra pra gente sobra pra gente olhar pra objetivo da empresa fazer um bom discovery planejar as nossas entregas e planejar testes de forma que a gente tenha testes rápidos e olhando pro valor olhando pras métricas olhando pra métrica que eu quero mexer pro ponteiro que eu quero apontar ponteiro que eu quero mexer se eu tô fazendo se eu tô priorizando funcionalidade e pior se eu tô discutindo funcionalidade ah stakeholders você acha que tem que ser essa ou tem que ser essa tá a gente tá indo aí a gente tá indo no caminho errado não tô levando em consideração o impacto pro negócio não tô levando em consideração o impacto pro usuário não tô levando em consideração a minha capacidade técnica pra fazer as coisas acontecerem aí eu tô falando de coisas já em desenvolvimento né então assim eu preciso levar em consideração essas coisas na hora de priorizar e as planilhas nesse momento esse momento já não é mais momento de tá priorizando a priorização ela vem acontecendo ela acontece ela acontece quando eu priorizo a hipótese eu priorizo a oportunidade que eu vou atacar eu priorizo a hipótese que eu vou testar eu priorizo a pesquisa que eu vou fazer e quando a gente chega na cara do gol que eu vou construir de fato uma funcionalidade a gente tem que saber o que a gente vai fazer já a gente tem que saber onde que a gente quer chegar com aquela funcionalidade porque daqui pra frente a gente entra em desenvolvimento e quando a gente entra em desenvolvimento o que que acontece estimativa falha estimativa foi feita pra falhar né ah não a cara estimou story points e tantos story points gente merda acontece a gente não tem como saber a gente não tem como saber o que a gente tem como saber como eu posso fazer pra ter menos risco possível quantos riscos se apresentam no momento da construção quantos riscos muitas vezes a gente não tem maturidade a gente tá novo ali e tal a gente não sabe né a gente não sabe quantos riscos tem mas tem quanto mais pra frente na fila do downstream mais caro você tá pagando por aquele teste então é e aí um dos pontos que eu trago no artigo é saber quantas coisas custam né e saber quantas coisas custam saber o retorno dessas coisas saber as métricas que a gente vai vai impactar são informações mais relevantes pra priorização do que você usar uma planilha de esforço e impacto talvez pra você mostrar pra você justificar pra você comunicar pras pessoas o seu racional você pode usar uma planilha talvez pra você aprender no processo você possa usar uma planilha ah mas eu vou usar a planilha pra discutir isso com outras pessoas não é essa informação que eu acredito que a gente deva levar numa discussão de priorização dentro da empresa porque é muito deixar na mão do intangível aquilo que a gente quer entregar aquilo que a gente quer aquela aposta que a gente quer fazer é deixar isso na mão do intangível e enfim e aí assim ah mas beleza o que eu posso fazer com isso o que eu posso o que eu faço muda-se de informação se a empresa não tem cobra cobra do teu direto cobra do peça com o seu direto peça pra outras pessoas trabalhar com dados é a melhor forma de ganhar maturidade em produto melhor forma a gente vai trabalhar com as informações que a gente tem não criar criar essas informações criar informação é tipo todo mundo pode questionar essa informação e no artigo eu dou também uma dica pra liderança de provocar os seus liderados a buscar essas informações buscar informação pra priorização que não seja frameworks ah tá eu trouxe aqui o o BVP que é o Business Value Points trouxe um root root é opinião das pessoas gente BVP é também percepção e aí na percepção na hora que você tá comprando risco em cima de percepção você tá comprando risco muito grande porque a percepção da pessoa pode mudar e aí aquele risco explodir na sua cara então é quando você prioriza em cima de estatística né olha pra trás olha pro olha pro olha pro histórico do time olha pro quanto o time já entregou olha pra quanto a empresa pra onde a empresa quer chegar olha os OKRs OKR é funcionalidade tá errado a gente precisa mexer ponteira a gente precisa saber resultado quanto de resultado quanto de resultado nosso produto é capaz de entregar e aí olhando pra esses resultados aí sim olha a minha aposta é essa porque dentro eu tô falando assim gente eu sei que tem o mundo do arco-íris aqui mas é possível tá já aconteceu e já consegui fazer o dia que eu consegui fazer eu falei eu posso morrer em paz agora né então assim o esforço do time foi esse estatisticamente é o objetivo da empresa é esse o objetivo o meu produto se conecta a esse objetivo dessa forma é eu sei que eu vou atingir esse objetivo dessa forma e o que a gente pode fazer é trocar oportunidade que a gente vai atacar mas aí eu já não tô discutindo mais funcionalidades era esse o ponto que eu queria trazer pra vocês discutir com vocês ouvir de vocês eu aprendo muito nessas conversas obrigado Augusto vamos trazer um pouco o pessoal que tá perguntando ali acho que o pessoal perguntou no chat mas quem sabe a gente tenta fazer com que alguém abra o microfone eu não enxergo eu não enxergo o chat viu não enxergo pode ver no chat deixa que eu chamo aqui eu queria ver se o Marcel não quer fazer pergunta dele aqui no Olivaço se ele vai fazer só por texto vai Marcel ajuda nós Marcel tá bom então o Marcel Almeida ali uma pessoa que é que é semi-responsável pela publicação do texto porque tá hospedando o site ele tem um site ele tem um site Marcel então como você prioriza as tarefas para os governos se quiser mais dar mais detalhe Marcel manda aí tarefas como você prioriza as tarefas para os engenheiros pegadinha né pegadinha essa eu não priorizo tarefa com engenheiro a gente precisa ter um time de engenharia que trabalhe sozinho que saiba então assim PM não é mãe e pai do time ah você faz isso você faz aquilo oh tá certo tá errado e aí assim isso é um pouco de papel de chefe também né chefão 1.0 a gente fala de 1.0 o Yoshima falou super mal do 1.0 2.0 outro dia aquele chefe né ah você fez o que eu mandei você não fez o que eu mandei não o PM né PM a pessoa de produto que tá ali é todo esse processo e aí super indico gente ai que bom eu tô tão feliz porque assim agora um monte de coisa que eu penso já tá gravado e aí eu posso me auto referenciar entendeu é maravilhoso é um pouco arrogante também gente desculpa mas é isso entendeu eu tô muito feliz de poder de poder expandir se você quiser saber mais você pode expandir esse pensamento aqui o time de engenheiros precisa participar do Discovery e do Upstream então quando a gente tá falando e aí assim quando a gente tá falando de Dual Track quando eu tô falando de Discovery e Delivery o time de desenvolvimento tá participando e tá entendendo pra onde tá entendendo o seu papel no processo de entrega e aí assim o processo de entrega é um processo pra mexer ponteiro a comemoração não tem que ser no Doni né nunca termina no Doni então tem um podcast também que chama o que vem depois do Doni que é muito legal da K21 esse não é comigo com os amigos maravilhosos também mas assim não termina no Doni né então quando a gente fala de priorizar tarefa com engenheiro não termina no Doni então o engenheiro precisa saber o que ele tem que fazer ele precisa porque assim imagina pra eu priorizar a tarefa dele eu preciso conhecer o que ele faz e não faz sentido a gente precisa ter pessoas cada vez melhores pessoas cada vez mais formadas pra que elas assumam o que temos às vezes né gente aí eu vou falar um pouco de vida real tô falando aqui a Priscila só fala do mundo ideal né ela nem ela nem é PM mais né só fica falando aqui cara eu sei que vida real só tem dev júnior o sênior então tô trabalhando em dólar eu sei disso eu sei eu sei que vai ter dev pedindo pra você priorizar a tarefa dele eu sei que vai doer mas o que a gente tem que fazer nesse momento é a sua tarefa entender o que tem que fazer junto comigo é isso tipo o máximo que eu posso te ajudar é isso e eu sou seu parceiro sua parceira vou andar com você assim a gente vai junto com a mão dada até o inferno mas eu não posso te dizer o que você tem que fazer é você que tem que descobrir eu tô descobrindo você vai descobrir também e aí esse trabalho ser junto né esse trabalho ser ser todo mundo de mão dada e aí tem um um vídeo e aí fala da referência tem um vídeo que eu fiz no Product Tank João Pessoa faz acho que umas três semanas falando de Upstream e Downstream que tá bem bacana que eu e o Alexandre Negri lá do que era o era o chefe do Augusto aqui agora tá lá na Cavac e ele ele trouxe o modelo da Reforge também que é uma coisa que é muito legal e também tá no no artigo que a gente tá discutindo aqui trouxe o modelo da Reforge pra dizer como é que os times precisam trabalhar em conjunto então assim um time enxuto precisa trabalhar em conjunto senão o que a gente faz a gente começa a criar posição posição de trabalho pra fazer coisas que as pessoas tão deixando pra trás e aí sabe o que que vira vira todo mundo mandando o que todo mundo tem que fazer né então assim se a gente não quer se a gente quer trabalhar com autonomia maturidade e entregar valor a gente não tem que se preocupar em dizer o que os outros devem fazer e nem o que a gente deve fazer a gente tem que estar sempre descobrindo eu vou pedir agora ali pra mais uma pessoa se manifestar gente lembrando que aqui é microfone aberto então dá pra pedir vamos e aí vou olhar vou olhar se vocês botaram perguntas aqui mas se não mandou pergunta aqui também não tem problema eu vi que a Thay botou um ponto aqui Thay quer falar outro ponto eu só ia pedir pra ou falar um pouquinho mais aqui da crítica dela sobre o invest ou como ela comentou que tá numa talk em algum lugar só se ela pode compartilhar com a gente ali pra dar uma olhada depois que eu honestamente eu uso ainda em treinamentos então assim posso estar atrasada aqui muita gente usa tá Sária não é crise não tem assim não morreu você pensar numa história investe não é um problema tá mas assim a gente focar só nisso é que é né então assim a história de usuário ela nasce a partir do do que vem de negócio né então assim o invest ele ajuda muito na quebra de histórias tá então no fatiamento na quebra então ele vai ajudar aí uma pessoa que não conhece nada a dividir as coisas a poder a dizer o que tem que ter lá dentro ajuda mas aí a gente que já tá ó já um tempão trabalhando com o invest é a gente começa a notar algumas coisas então eu vou compartilhar depois o vídeo é que é um estudo que eu fiz tá da cronologia das coisas e como o invest ele não se encaixa em algumas coisas então por exemplo é a história tem que ser independente né é qual foi a última vez que você ou alguém que tá aqui viu uma história independente no cenário de hoje a gente pode pensar aqui juntos assim é eu só vejo um exemplo de escola tá eu não consigo no mundo no mundo real dizer que é uma história independente tá é e aí e aí pra mim o maior ponto é no independente tá os outros acho que eu consigo reaplicar e tudo mais mas quando a gente trabalha com o discovery né que é uma coisa que o Michael não leva em consideração quando a gente trabalha com o discovery que a gente priorizou e aí até o Marcel falou ah mas não tem história o cadê o o o produto priorizou iniciativa e depois se não tem histórias e tal todo mundo escreve histórias junto né vamos é o processo de 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 mapeamento de histórias e fatiamento tem que ser feito todo junto com o time né eu sei que tem gente que vai reclamar pra caramba mas é o melhor caminho gente se não você tem que ficar se não você tem que repetir mil vezes a mesma coisa você vai repetir pro seco outro você vai repetir pro dev o dev não vai entender vai perguntar de novo de novo de novo de novo de novo você vai ficar o tempão em reunião né só em reunião e aí cadê o valor cadê as coisas que tem que fazer e aí voltando no invest o que que acontece o time fez todo todo o mapeamento de histórias pensando lá no user story mapping tá do Jeff Patton que é a minha principal referência fiz o fatiamento tá fez lá deu um slice um slice dois não tem histórias independentes não tem não tem como do jeito que tá feito lá não tem como ter ser independente eu posso negociar e posso tirar um pedaço e fazer manual posso posso dizer que todos tem valor posso posso estimar posso apesar de eu ser contra estimativo sou contra é é pequenas o suficiente e aí tem muita gente que nesse de pequenas o suficiente separa a história de back front tem que ser pequeno tem que caber no sprint tem que caber no sprint gente a gente tem que entregar valor o scrum não tem que entregar não tem que entregar valor pra gente a gente é que tem que entregar valores no scrum quando você está quebrando coisas pra caber dentro de uma sprint pra mim é um sinal de falha da técnica já né pequeno e testável até onde a gente vai no pequeno e testável né e aí assim eu vou compartilhar depois o vídeo com vocês que é um estudo que eu fiz da cronologia de de quem veio depois e de como as histórias evoluíram depois do maccom e depois da coisa do invest e aí você tira suas próprias conclusões e vê se faz sentido pra você e você pode tirar e-mail e falar não faz sentido tá porque assim é isso eu aprendo demais com essas conversas eu gosto de entender o contexto quanto mais contexto eu entendo mais eu consigo refletir sobre o que existe no nosso meio e criar novas coisas né então é eu penso eu penso dessa forma eu penso que os métodos estão aí de acordo o que nós conhecemos até hoje de produto a gente sempre pode conhecer mais se a gente pode conhecer mais por que eu não posso questionar o que já existe porque foi um gringo que fez não 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 eu posso questionar pode ser que não funcione pra mim pode ser que não funcione nada e aí assim e por que não funciona não é porque eu tenho ranço eu trouxe aqui pra vocês não funciona porque por isso por isso por isso nesses contextos não funciona talvez no contexto do mercado brasileiro não funcione então assim é é um pouco disso tá e aí eu sei que me enrolam eu compartilho com vocês depois do vídeo vou procurar aqui Luzia também fez uma pergunta Luzia quer trazer pra a gente discutir aqui tô brincando já me esqueci porque eu fico escrevendo um monte de coisa deixa eu olhar o que eu perguntei ah eu achei muito interessante tudo que tu colocou sobre a questão de priorização e aí a minha pergunta é dá pra dizer que priorização não é um momento mas um processo pra mim é isso pra mim ela acontece o tempo todo a gente tem é muitas coisas pra decidir né o tempo todo preciso decidir é eu preciso olhar pras milhares de variáveis do mercado no estratégico preciso olhar pras milhares de variáveis de mercado pra minha concorrência pra tudo mais pra decidir onde que eu vou atacar eu preciso decidir um caminho né eu preciso decidir um problema eu preciso repassar uma coisa eu preciso ter um foco então assim quando a gente chega em termos lá na funcionalidade é a gente pode repriorizar essa funcionalidade e tirar ela do caminho naquele momento depende às vezes pode ser que isso aconteça mas assim sim de fato na minha visão é um processo e ele acontece o tempo todo a gente faz isso o tempo todo independente de ter planilha ou não tô caçando aqui o vídeo tá não sem problemas olha só eu vi que tá começando uma discussão ali no chat eu vi que uma pessoa botar uma fala aqui a Isa Isa que não quer trazer a fala aqui pra gente daí a gente tenta discutir um pouco em cima bem-vinda Isa gente eu tô muito idosa mexendo nesse Telegram eu já levantei a mão e já deslevantei a mão 200 vezes porque eu não uso o Telegram é a primeira vez que eu tô usando aqui ao vivo mas enfim esse tema é bem interessante eu gosto bastante inclusive uma palestra que eu fiz o Augusto e a Elusa foram meus feedbacks antes da palestra acontecer e um ponto que que eu tava pensando aqui quando você falava Pri como as ferramentas seja pra história ou pra priorização elas acabam muitas vezes sendo tipo a única saída assim já que eu não tenho uma clareza de propósito de objetivo eu acabo investindo no método mas não no que eu espero que o método me resolva né e o meu comentário foi muito em função disso assim que eu vejo quanto menos clareza se tem na organização e não que a estratégia não possa mudar acho que estratégia também é algo que pode ser vivo mas eu vejo que quando eu não tenho essa clareza de estratégia e abrir mão de Rice e de outras coisas que que acaba sendo que é opinião de algumas pessoas que estão envolvidas ali na sala e a gente sabe como é que são essas reuniões se tem pessoas ali que são gerentes etc isso vai acabar pegando então essa é minha percepção assim que às vezes a gente acaba vendo algumas situações em que a ferramenta ou o método é mais importante do que realmente as pessoas precisam fazer em determinado momento assim e eu fico bem me dá até uma coceira assim quando eu vejo essas coisas acontecendo porque é o básico assim a gente tá fazendo tá discutindo tá fazendo a coisa pra que né não tipo o como o como ele pode sei lá no meu time hoje que eu entrei não faz muito tempo faz seis meses no início a gente setou lá os combinados como a gente ia fazer e tudo mais e agora a coisa tá orgânica sabe que é a ideia tipo o time entendendo todo mundo sabendo pra onde ir é e é muito a minha visão assim eu entendo que precisa ter um norte precisa ter uma base né pra não ficar tendo uma anarquia mas é tipo a partir do momento que todo mundo tá conectado as coisas começam a fluir e as ferramentas viram menos importantes do que as coisas do dia a dia assim é isso perfeita sem defeitos é exatamente isso é a provocação que eu trago aqui e aí sim pode ser que pelo amor de Deus gente não se sinta ofendido porque mas eu uso mas é isso que a Isa trouxe você usa e aí assim uma coisa que rolou nesse post que me inspirou a fazer o fazer o escrever esse artigo foi que assim uma pessoa falou assim eu uso as planilhas mas os stakeholders não são maduros para entender e a gente não precisa a gente não tem que buscar isso não tem que buscar essa maturidade a gente precisa buscar a maturidade de ter de ter a informação para trabalhar e não de ensinar as pessoas a usarem os frameworks os frameworks eles servem cara você tá perdido você tá sem bússola nenhuma não sabe para onde ir cara o framework ele tá ali para te ajudar e aí o lance da provocação é justamente esse a gente vai permanecer nesse caminho a gente vai caminhar para ensinar stakeholders a usar a planilha de priorização ou a gente vai caminhar para o fato de stakeholders nós temos essa oportunidade a gente olhou aqui ela vai custar tanto e o potencial de retorno é tanto vamos apostar é esse caminho na minha visão é esse caminho que a gente precisa precisa trilhar e e aí os frameworks eles são tipo a rodinha da bicicleta né a gente tá aprendendo a andar de bicicleta a gente tem uma maturidade em produto é essa explosão de produto é muito recente e a gente tá muito a gente tem gestores que são que estão acostumados com o comando e controle em mandar em pensar em tudo em achar que sabe tudo a gente tem a gente tem várias gerações trabalhando juntas né que tem que pensam diferente agem diferente e tem visões diferentes de mundo né a gente tem é uma maturidade de cascata o cascata lá o PMBOK que é um negócio que assim vinha já há mais de 40 anos funcionando não é de hoje pra amanhã que eu vou falar opa tira a rodinha e aí vou sair me estropeando não é isso mas é vamos vamos dar os passinhos pra esse lado ao invés desse né não é criar maturidade no framework e sim se liberar do framework então eu acho que é nessa linha eu queria trazer um ponto ali eu também gente quem tiver algum ponto pra adicionar alguma pergunta por favor também levante mão a gente vai adicionando na discussão aqui no seu artigo que é um pouco do aspecto político da priorização e assim até agora eu vi que você trouxe esses pontos de vários modos mas eu queria ouvir um pouquinho mais você falando sobre isso qual é esse aspecto político da priorização que ele pode né da discussão técnica puramente técnica é o que eu vejo de aspecto político da priorização é que muitas vezes a própria organização da empresa é uma organização montada top down e o time de produto não tem não tem autonomia alguma por conta dessa da configuração da sociedade que a gente tem assim é muito complexo tem muitos fatores e aí eu tenho founders CEOs as pessoas que estão estão comandando negócios como sempre se comandou né então assim é a questão da política é quando a gente vê é a priorização vindo de OKRs já priorizados no tático por exemplo né então é eu tenho OKRs no estratégico de acontecer uma determinada coisa que ninguém sabe exatamente como no tático ele já vem priorizado os projetos que vão ser feitos né então eu tenho um problema muito político muito forte aí que é eu não tenho como discutir esse tipo de coisa né então chega a ser é um problema político e aí o que a gente vai decidir é se a gente vai fazer a tela A ou a tela B primeiro né acaba chegando nesse ponto e aí eu tenho também cenários de média gestão que tem até tem autonomia mas acabou de ganhar essa autonomia e não quer dar essa autonomia de volta então assim eu vi cenários eu vi em algumas empresas áreas que se aproveitavam do espírito colaborativo que estava instaurado para começar a trazer mais poder mais poder mais poder e tirar a autonomia das pessoas né que é aquele paradoxo da intolerância né a gente fica tolerante com intolerante até que isso isso toma o todo então tem essa questão política da priorização que muitas vezes o o PM está ali só como uma peça executora né é e eu digo político e cultural né mas a gente pode ter aspectos culturais muito saudáveis na empresa e ter aspectos políticos como esse de gestões de médias gestões de altas gestões que não querem atuar com o produto ou não enxergam valor numa atuação de produto e aí a gente tem muitas vezes que acontece a estrutura duplicada né então a gente tem uma estrutura que faz a mesma coisa que o produto faz e aí relega ali a função só de executor de projeto então tem essa questão de política e aí tem essa questão de da briga com o negócio né e aí assim negócio diz quando tem estruturas de negócio né que é o que eu chamo de estruturas que estão duplicadas essas estruturas de negócio ao invés de trabalhar junto elas têm um objetivo diferente das estruturas de produto e aí isso dá conflito no dia a dia isso também vai interferir na priorização e aí enfim acho que do que eu consigo trazer de exemplo eu queria eu queria eu queria alguma uma discussão mais polêmica a Isa levantou a mão isso eu vou se tiver mais polêmica aí traz vamos lá caixa a Isa Isa Oi deu agora tá eu fiquei pensando aqui quando tu falou Pri aí um passado meio tenebroso assim quando tu falou das estimativas tem que estimar tudo não sei o que e eu já tive uma vez que estimar com o meu time toda uma release para um cliente que eu não posso citar nomes aqui mas foi um negócio assim ó único na minha vida real oficial assim e era um negócio que a empresa super tipo não somos ágeis e tudo mais e aquela lorata que a gente já conhece e aí tu tava falando assim como a gente faz essas priorizações mais políticas e tudo mais mas eu sou um pouco pessimista sabe dependendo da situação da empresa porque eu acho que tem coisa que não tem muito o que fazer sabe se a empresa ela é ela é tão top down ela tem a estrutura ali de negócio e engenharia digamos assim e aí cada um puxa para um lado e ainda tem ainda cenários que a gente põe um comercial no meio então assim tem estruturas que eu vejo que por mais conversas ferramentas metodologias que se usem não vai rolar sabe assim eu tenho eu tenho eu passei por algumas empresas e algumas empresas que eu prestei consultoria e essa era uma delas assim que tipo independente do que fazer não ia acontecer sabe hoje eu estou numa estrutura bem diferente assim tipo da água para o vinho em que eu tenho a clareza da estratégia por isso que eu comentei da estratégia porque eu vejo como a estratégia ela ajuda a gente a ter um norte mas o meu comentário era sobre assim como que tu comentário barra pergunta barra histórias como é que tu vê assim esses contextos de empresas e tudo mais e até onde vai o alinhamento político porque tem uma hora que não não tem muito mais o que fazer assim qual é a tua percepção disso ai eu não quero não quero eu não quero sair daqui na bad não Isa eu estou suave eu falei para a galera eu estou de férias né então eu estou de férias estou tranquilona assim não quero eu quero pensar que assim a gente vai evoluir que a gente está no caminho para a evolução e que o que existia não vai existir mais o que assim aquilo que existia antes não funcionava e por isso deu espaço para o novo mas a gente está bem no meio entre o antigo e o novo e aí talvez a gente não tenha tanta esperança que as empresas vão se vão se adaptar agora mas eu acho que vai levar um tempo a mais talvez um tempo a mais e é por isso eu vou lançar outra brava aqui gente também que estamos só em 20 vai gravar mas não pode parar a gravação aí Augusto então por isso que eu acredito que a gente precisa que a gente precisa criar estruturas de produto estruturas de pessoas de produto que consigam navegar nas organizações de forma a culturar essa coisa de trabalhar com produto porque eu vejo esse gap em agilidade agile coach super 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 experientes mas que não conseguem entender como é que funciona o processo de produto então assim a gente consegue evoluir em agilidade mas não consegue evoluir em produto e eu acho que isso é uma oportunidade para a gente evoluir em produto e aí o que eu vejo que eu vejo hoje em dia eu vejo as pessoas de produto crescendo para a gestão quando você cresce para a gestão você entra para um caminho onde o seu trabalho é mais político e é lidar com as coisas que tem e não assim como se diz eu ia falar sneaking que é aquela coisa de entrar de mansinho ali e começar e fazer a mudança e começar a fazer essa mudança e hoje não tem espaço para isso então assim as próximas brabas que eu quero lançar e os próximos sonhos que eu tenho da carreira de produto é começar a ter esses agentes infiltrados de produto como a gente tinha agilistas há muito tempo atrás ter esses agentes infiltrados para falar assim não galera vamos fazer produto por aqui o que acontece eu tenho uma gestão precisando de resultado com pessoas muito sêniores ou mais velhas e uma galera um montão de APM um montão um montão gente tem APM para tudo quanto é log e isso é maravilhoso só que os APMs não conseguem discutir de igual para igual com essas pessoas é assim que se faz produto cara você acabou de chegar entendeu então assim eu tenho um sonho vou lançar aqui o Martinho não tem quem falar eu tenho um sonho e eu consegui eu consegui construir uma parte disso já e eu acredito que essa coisa vai para esse caminho mas a gente precisa se estruturar como produto e não estruturas tradicionais como a gente tem gestão gestão rede de produto então assim quando eu estou falando de gestão cadeia de gestão GPM rede de produto VP CPO eu sei que a maioria da literatura traz isso mas essas pessoas não vão não são pessoas que vão mudar cultura que vão estar ali ensinando todo dia pegando na mão entendeu e a gente precisa disso nesse momento de virada de maturidade a gente precisa disso em todos os níveis no tático no estratégico no operacional a gente precisa disso em todos os níveis e eu vejo a mudança mas eu não vejo ela para agora então muita resiliência para nós e buscar esse caminho esse caminho ainda não existe a gente vai ter que criar gente estamos indo para o final aqui mas a gente ainda tem tempinho para mais alguma pergunta ou mais algum ponto que alguém queira trazer para discutir com a Pri dá tempo levantar a mão a gente fala aqui no sul que a tenteada é livre então dá para sentar de graça Pri Oi ninguém levantou a mão vamos fazer nosso encerramento aqui Pri obrigado pela tua presença mais uma vez aqui com a gente ainda com o produto foi um momento muito legal obrigado por topar esses testes malucos obrigado por topar em cima da hora no meio do meetup a gente falando juntos quero que tu faça teu jabato a propaganda quem é Pri onde a gente encontra mais coisas da Pri vocês podem me encontrar aqui na comunidade com o produto mas eu estou só no Whats eu entrei aqui no Telegram mas eu não entro não uso infelizmente mas eu não consigo dar conta de tanta rede então lá no Ants no Coproduto eu estou sempre sempre lançando umas polêmicas por lá eu tenho o site que é pricillachagas.com no site você vai encontrar artigos que eu escrevi link para esse artigo que a gente está conversando hoje e aí uns clipes assim de links para eventos que eu já fui e tudo mais e o link para o canal do YouTube no canal do YouTube também tem outras participações em eventos em conversas que eu já fiz também e coisas que a gente já aprendeu por lá e eu me esforço para fazer vídeos curtíssimos tá gente eu acho que esse formato de vídeo longo serve para ao vivo para a gente conversar e tal ou para fazer algum corte ali fazer um corte ou outro e soltar mas eu me esforço em fazer vídeos de no máximo 15 minutos tá então os conteúdos que eu gero são conteúdos mais curtinhos que é para você pegar pré-aporte pega leva para casa e faz faz o que você achar que deve e eu sempre estou aberta a feedbacks sempre estou aberta a trocar ideia sobre o seu contexto se você quiser conversar sobre o seu contexto falar Pri eu tenho uma treta aqui muito treta e eu queria conversar com você sobre ela eu vou amar porque eu aprendo demais é onde é a minha Gamba Walk que a gente fala a caminhada caminhada no chão de fábrica e eu preciso disso para poder fazer o meu trabalho e trazer trazer essas provocações para vocês e aí é isso quem está andando no Gamba não consegue fazer provocação então é isso e aí se vocês conseguem mexer aí no LinkedIn também estou sempre no LinkedIn sempre trocando ideia por lá e vambora Valeu Pri galera que está aqui escutando ao vivo obrigado lembrando que a gente está tentando gravar então se você está ouvindo isso depois esse foi um teste de gravação provavelmente vamos melhorar para a próxima gravação agradecemos todas as pessoas que falaram que abriu o microfone mandaram perguntas tá bom nos vemos na próxima tchau tchau uma boa noite para todo mundo